Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terraciano e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos saber quem era a atleta do Brasil que morreu aos 29 anos de idade. Essa sexta-feira 26 está sendo marcada pela cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris de 2024. Mas também para uma triste notícia para os amantes do esporte, já que foi confirmada a morte da atleta Luísa Jean Paoli, que chegou a representar o Brasil em uma competição importante do atletismo. Luísa estava internada há uma semana no Hospital Universitário São Francisco de Paula, localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Segundo informações do seu marido, Eduardo Smith, a atleta procurou o hospital de pronto-socorro no mês de junho, se queixando de fortes dores de cabeça e problemas de memória. Na ocasião, ela foi diagnosticada com leptospirose. E seis dias depois de sua internação, Luísa também recebeu o diagnóstico de pneumonia. De acordo com o G1, no dia 14 de julho, a atleta recebeu alta para continuar seu tratamento em casa, mas acabou piorando o seu quadro de saúde. Na volta ao hospital, Luísa foi internada. Segundo seu marido, a última suspeita era de que ela poderia ter um edema cerebral, mas ela acabou não resistindo. O velório da atleta brasileira aconteceu a partir das 20 horas da sexta-feira 26. Já seu sepultamento está marcado para o dia 27 em Pelotas. Marido de Luísa, Jean Paoli, diz ter ocorrido negligência médica. A notícia da morte de Luísa foi dada pelo seu marido, Eduardo Smith, por meio das redes sociais. Aos prantos, ele lamentou o ocorrido. Pessoal, quero dizer que minha mulher acabou de falecer. Dói demais. Muito. Eu não aguento. Em seguida, Eduardo ainda acusou os médicos da unidade de saúde de negligência por não a examinar com a devida atenção. E principalmente por ter concedido alta há algumas semanas, quando ela ainda estava com fortes dores de cabeça. Quero justiça. O Brasil todo sabe que negligenciaram com ela. Não fizeram o que tinha que ser feito. Cansei de falar. É um absurdo. Os médicos falaram que ela não tinha nada. Ela era uma menina linda. Isso não pode ficar impune. É uma vergonha a saúde de Pelotas. Quem era Luísa Jean Paoli? Luísa Jean Paoli era uma atleta de alto rendimento e uma das grandes promessas do Brasil no atletismo. Ela chegou a integrar a seleção nacional no campeonato Ibero-Americana, realizado em Cuiabá, capital do Mato Grosso, em maio deste ano. Em sua carreira, Luísa colecionou feitos importantes. A atleta terminou em 17º lugar na última corrida internacional de São Silvestre, sendo uma das 10 mulheres mais bem posicionada no final da competição. Luísa também foi campeã e recordista da meia-maratona internacional de Florianópolis, que aconteceu em 2023. Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações, deixa aqui embaixo o seu comentário e também o seu like, que ajuda muito o nosso canal. Um beijo, tchau, tchau!